Olá galerinha, hoje eu vou estar postando mais um vídeo aqui, hoje mais um dia, já estamos terminando já de limpar toda essa parte Esse capim que está no chão, ele já foi capinado, ele só está no chão mesmo, né? Hoje teve mais umas colheitas, porque ainda estamos na época, né? Enquanto estiver chovendo aí, a gente tem colheita Vou mostrar para vocês, está vendo? Tudo já foi capinado, aqui está só o matinho para ser retirado Está vendo? Está tudo arrumado, organizado, né? Tem que estar colhendo mais algumas E é isso aí Estamos limpando, vamos limpar essa área do maracujá também Deixar tudo limpinho, né? Passarinhos Os passarinhos gostam de fazer ninho Nas copas Está vendo? Não tem o ovinho não E isso aí é onde a bobiquete maçou Deixa eu ver aqui, que eu acho que é essa daqui Eu vou retirar Não, o jeito é com alicate, gente É porque meu alicate está bem ali na bolsinha E aí você tira assim e ela fica assim, ó Não é o ideal, né? O ideal é você tirar com alicate É preguiça de ir lá buscar mesmo o alicate E aí, ó Retirar Tudinho Isso aqui vai ficar Vai ficar bom, gente Aquele primeiro vídeo meu do canal Onde eu estou limpando, arrumando, mostrando como que estava aqui Está tudo limpinho E vai ficar tudo igual estava lá naquele primeiro vídeo Vai ficar tudo limpinho A parte de baixo Meu Deus, gente Eu estou até com medo de andar na parte de baixo Por conta De tanto que o capim está alto Mas Tem que retirar, né, gente? Ora Eu retiro lá Isso aí, gente Pode Comentar Deixar suas sugestões Seus likes Fazer perguntinhas Eu sempre Olho Visualizo Respondo Sempre o que dá para me responder Eu respondo Todo mundo Por enquanto, né? Que meu canal ainda é pequeno Então Quando alguém faz uma pergunta Eu respondo Já me perguntaram Quais são as espécies aqui As pitaias Gente, eu tenho da branca e da vermelha Agora, ao certo Que branca que é Que vermelha que é Eu não sei direito Mas eu sei que a pitai é branca Pitai é vermelha Pitai é amarela Que já tem vídeo no meu canal aqui Também mostrando a pitai Amarela Só que é bem pouca Porque O povo quer É a vermelha Todo mundo gosta da pitai Vermelha Quer pitai? Quero vermelha Então A preferência Das pessoas É As vermelhas Eu vou colocar essa aqui Aqui dentro Pegar meu alicate Voltei aqui onde estava meu alicate Muito bonita Aqui eu estou gravando com a mão Então Provavelmente ela vai Pronto Consegui Tá vendo? Gravar e pegar Ó, a gente vai retirar os pés de maracujá E aí eles Cortou embaixo Eles secam e a gente tira as folhas Esses pés de maracujá Tá perigoso Gente Muito perigoso Cobra Perigoso Eu vi duas cobras Quer dizer Eu vi uma cobra E minha sogra Eu vi outra Então é Muito perigoso, né? Por isso que a gente tá Cuidando e limpando O tudinho certinho Que a gente não quer passar Nenhum susto, né? Por isso que o mês Já tá até meio Meio limpo Tá vendo? Os pés estão secando Vai dar tudo certo aqui, gente Em nome de Jesus Vai dar tudo certo Muito lindo, né? Vou pegar um aqui Pra vocês verem Uma pitaia aqui Olha essa pitaia Olha que perfeição De pitaia Muito bonito, né, gente? Muito lindo Por dentro Essa aqui é da vermelha Vermelha Muito bonita Ela fica bem vermelhinha A casca dela E tem umas que eu colho Que tá assim Que é essas aqui E tem umas da parte de baixo Que eu colho Ela tá assim, ó Verde ainda Mas já tá boa Se eu demoro pra colher Ela racha, tá vendo? Então são espécies De vermelha De vermelha Diferente Mas estão tudo vermelha, né? Tá vendo aqui Verde Tem que colher logo Não pode esperar E tem as que eu colho Que tá Vermelha A natureza É perfeita, né? E é isso aí, gente Vou deixando mais um Vídeo por aqui Passando pra vocês Como que tá Né? Tá chuviscando aqui E é isso aí Conforme eu for vindo aqui Eu vou gravando Vou mostrando Pra vocês Como que tá E logo eu vou estar Fazendo mudinhas Vou estar fazendo Bastante mudinhas Né? E vai dar certo Vai ficar Creio eu que as mudas Vão dar certo Vão pegar E é isso aí Vamos que vamos Fiquem todos com Deus Beijos Deixem seu like Siga o canal Que é muito importante Pro crescimento, né? Do canal Muito importante pra mim Deixem seu joinha E beijo, beijo Com Deus Todos